Fala galera, pessoal, só mais um vídeo que é de PES 2018 Aqui eu sigo o episódio dessa série e se bater 4 likes Amanhã já sai o próximo vídeo da série Então vamos começar aqui a campanha Aqui nos EUA não serão obtidos como recompensa Eles não serão obtidos como uma recompensa da partida Sem espaço de olheiros de perdido Eles não serão obtidos como recompensa de partida Tá bom, eu não quero olheiros mesmo Aqui Não sei quantas partidas vai ser E o Romário não está curado Não O Romário não está curado O Romário não está curado Aqui Começou essa partida Tá perdido, eu já perdi a bola Mas já perdi, tá perdido Eu já perdi Eu já perdi Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente verificada a expectativa do começo do jogo Como vocês podem ver, já começamos por aqui Ai Ai Tá soberto Tentou ali por entre os adversários Tá em condição de marcar Vem a batida Um Ai Ai Ainda 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 O São Paulo está em ótima posição Com acesso garantido Arraba aqui Arraba aqui Vai rolar o time Vai rolar o time Vai rolar o time Arraba Pela, 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 pela. Para! Pronto! Conseguiu tirar a bola dali! Travar mesmo assim, porque não sei qual vocês estão travando. Que é por causa da gravação mesmo Vai, bate Boa, vamos Meus Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais Ramiou é um cara oportunista, sabia antes de colocar, sabia de colocar a bola E a gente só sabia que essa bola ia acabar Não ia jogar Um, 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 um Vamos botar a bola, um, uma, zero Hum, velho o cara, né Machucou, chega a sair o sangue Ah Fica difícil apostar contra esses caras, olha a força de vontade desse tipo. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Pettin, que lhe tem que dizer sobre esse grupo. Passe perfeito do Pettin, um cara que sabe fazer o todo, não acha? Ah não, é pênalti, é pênalti, legal, vou sofrer a virada, vou sofrer a virada, boa, atrapa, que mais nada, meu Deus, boa, vamos te ver, o atrapa, nosso goleirão bom, não vem desse cara não, esse cara é bom, pena que ele não def, não, tirando, tirando esposa dos pênaltis, mas essa aí é muito ruim, marca, 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 e começa a травar, eu vou tomar gol, vai tomar muita longtemps, a gente não to nem defer que ele print, vou tomar esse gol. Eu abençoar, eu abençoar, é pra ele, é pra ele, vai, faz esse gol. viramos o laço de ronaldinho lançamento o melhor lançamento esse foi aí seria o gol se errar tinha que ser substituído que é muito ruim é um gol na cara mas a pancada foi uma pancada uma pancada a bola fica ali para a esquerda quem é que vai pegar a bola agora e acabou o primeiro tempo olha que o romano tá bom meus destaques sempre pode ver esses destaques esse é o fogo desse cara aí o novo grande lance o grande mais pau bom trap trap o trepe só vou aí golaço do rabio deu um de um girosfim aí fez esse golaço quase o cara deu o carro e aí sem a pênalti do vídeo aí eu vou e aí eu vou aí eu vou lá se ele fizesse o pênalti será que tava 2 a 2 agora aí o pênalti que ele bateu na trave e depois na trave de novo aí depois meteu na trave de novo aí trap espalmou aí pegou o rodrigues a pancada do ronaldinho gaúcho a pancada a pancada sem chance de defesa a pancada do ronaldinho grande pancada a pancada do ronaldinho gaúcho a pancada do ronaldinho da pancada do ronaldinho gaúcho pra ele pra ele pra ele pra ele pra ele ai vai tacar pro vermelho com a jiru um jiru não aconteceu nada o jiru não fez nada jiru não fez nada Ju não fez nada Ju não fez nada Não, veio todo mundo do bar Foi todo mundo do bar Foi todo mundo aqui Boa, trap Vai, rápido, rápido, rápido Vai, rápido, rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Não vai, goi Não vai, não vai Vai Boa Quase, hein Ajeitou no peito E só meteu a bicuda Quase, hein Passou o pé Só segurar que a vitória já é nossa O Liverpool deu mais chance Do que a gente Acho que deu quatro lance É perigoso, 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 perigoso Não era, era pra ter segurado Agora toma um Também tem atenção Mas não faz que pra vai ficar Aí fica um pouco mais difícil Ah, era pra gente ter segurado A gente segura esse tempo todo Pega, 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 pega Não foi falta não Agora foi falta Falta Será melhor ter sido falta Quer saber? Pera aí Eu tô fazendo paciência já Paciência Pronto Pronto Vai Pega essa bola Pega essa bola Pega essa bola Pega essa bola Vai pra tentar ao menos um golzinho Quase sempre Em 59,4% Marca, marca, marca Vai todo mundo pra área Vai todo mundo pra área Todo mundo pra área Todo mundo pra área Ai, eu tomo um pouco Acabou 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 Eu só fui na conversa Aquele dele é que eu falei Só isso aí Não sei se eu vou ensinar com essa série Que talvez possa ser o último da série Pois é esse jogo Vou encerrar agora, vou acabar Vou acabar Vou acabar Vou encerrar Ah não, Ronaldinho 84 minutos eu encerro Pelo amor de Deus Isso é um roubo danado Agora vai marcar a falta Acabou Acabou já, acabou Acabou Vou encerrar aqui a pouco Antes já todo jogo vai acabar Vai Agora vai errar também Boa, moleque Boa, vamos Fez eu ter mais esperança Fez eu ter mais esperança Boa, Ronaldinho Que ideia você teve, Ronaldinho Agora eles vão com a pressão toda Seis gols nessa partida Seis Marca, marca Boa, trepe Boa, melhor goleiro do mundo Mentira, aquele é muito ruim Vai, Ronaldinho Vai, Ronaldinho É sua, é sua, é sua, é sua Ah não, Ronaldinho Cabeçada, cabeçada Dá pra Dá pra Ronaldinho Bate, Ronaldinho Bate Cê tinha a chance Cê tinha a chance Cê tinha a chance Agora eu vou marcar o gol Não vai marcar nada Não vai marcar não Porque aqui sabe marcar Fui de papo Acabou Olha que belíssimo empate Seis gols E a torcida fez Seis gols Uma partida Galera, eu vou ser assistido por aqui Se eu gostou, vocês acham o like Se inscreve no canal E fale